Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louvar Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu amor Querendo a sua atenção, querendo o teu sorriso, querendo o teu sorriso Deixa eu saber pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É o Samick pra tocar Pra tocar Pra tocar Eu tava aqui pensando, imaginando o teu sorriso Eu cheiro beijando a sua boca Pra te deixar louvar Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu amor Querendo sua atenção Vai me falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É o Samick pra tocar Ei, ei